Aproveitando o gancho dessa questão do posicionamento diplomático, etc., a minha pergunta seria a seguinte, qual é a expectativa na Rússia dessa visita do presidente Jair Bolsonaro e quais temas a senhora acredita que podem ser tratados ou devem ser tratados durante essa visita? Temos as melhores expectativas, e como não poderia deixar de ser, claro. Sabemos, e hoje até o comandante também fez uma postagem que vi a respeito de uma possível tentativa dos Estados Unidos de tentar, enfim, influenciar de alguma forma na realização dessa reunião, e aí, claro, que a decisão fica a cargo do Brasil, e aí é um posicionamento do Brasil com os Estados Unidos, e que aí nos diz respeito diretamente, não me cabe comentar publicamente, é claro, mas até o momento permanece a visita, então permanecem as organizações de ambos os lados, até onde temos informação, a visita vai acontecer agora, no meio de fevereiro, então a comitiva do presidente Bolsonaro vai à Rússia, e trata-se, sim, de um estreitamento dessa relação, então uma aproximação ainda maior dos governos, o que é inédito, inclusive, para um governo de direita do Brasil, esse tipo de movimento feito com a Rússia, então para nós já é uma grande vitória, um grande sucesso, a gente percebe que há uma caminhada muito bem feita para que isso aconteça, e também uma sinalização muito positiva da Rússia, que fez o convite do presidente Putin, que fez o convite primeiro ao presidente Bolsonaro, por quê? Porque é de interesse que a Rússia se aproxime do Brasil, o Brasil tem muito a oferecer para a Rússia também, e a Rússia pode oferecer muito para o Brasil, o Brasil como o principal país, a principal economia da América Latina, é claro que ela interessa aos líderes mundiais, claro que sabemos que o Brasil é uma grande potência econômica, que o Brasil tem tudo para tomar posse daquilo que é, e daquilo que ainda pode ser muito mais, então a Rússia deseja uma expansão maior comercial, deseja uma aproximação maior nesse sentido, essa parte tecnológica também que interessa muito a Rússia, e é inclusive de investimentos, tanto de empresas brasileiras, então de grandes investidores do Brasil na Rússia, quanto trazer investimentos da Rússia para o Brasil, ou seja, é uma relação ganha-ganha aí, que muito nos interessa, e sim, vão tratar também dessas parcerias e possibilidades militares, Então, o Brasil tem tratado muito também com Israel, como sabemos, e aí os senhores aqui do canal também sabem muito disso, tem diversas possibilidades e acordos comerciais militares sendo tratados também com Israel, mas a Rússia não pretende perder o que tem com o Brasil, é claro, e muito pelo contrário, deseja não só manter, como deseja expandir, Então, isso é sim também do interesse da Rússia, que os equipamentos russos que já são usados pelas Forças Armadas do Brasil, assim, continuem e aumentem, então tem parcerias estratégicas possíveis de serem ofertadas pela Rússia ao Brasil, e aqui sabemos, se tem um país continental, o maior do mundo que entende de patrulhamento e defesa de fronteiras, esse país é a Rússia, e de fronteiras, inclusive, terrestres, fronteiras difíceis, né? É que é a maior do mundo, né? A maior fronteira terrestre do mundo. Exatamente, né? Então, todos os desafios que o Brasil enfrenta, com suas fronteiras, sendo que, de um lado, toda terrestre, mas do outro, toda aberta, então o Brasil tem esse grande desafio, e quando se pensa na Rússia, ela entende muito bem desses desafios, né? E que o Brasil, e ela está disposta, e essa é a diferença, ah, mas há outros países que também trabalham dessa forma, que também o fazem, Estados Unidos também é imenso, também tem fronteiras muito difíceis e amplas, tudo bem, tem, mas a Rússia, ela está oferecendo essa parceria. É importante a gente frisar, e aí, de novo, tanto dentro da diplomacia, quanto das possibilidades que se desdobram a partir disso, o que é importante entender, que a Rússia está disposta, né? A Rússia com todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, né? E toda a sua disposição, né? De poder compartilhar, de poder fazer essa parceria com o Brasil, ela está fazendo e cabe ao Brasil não perder essa oportunidade. Essa é uma verdade. De todos os países, e aí, isso também é algo que eu posso dizer aqui com segurança, que desenvolve novas tecnologias, inclusive tecnologias bélicas, a Rússia é o que mais claramente passa, transmite o conhecimento tecnológico, faz transferência de tecnologia livremente para o Brasil. Isso é uma informação real, né? Então, enquanto outros seguram muitas informações, têm algumas dificuldades e seus receios de fazer transferência de tecnologia, de, de fato, abrir, né? E trazer esse leque de oportunidades dentro, né? Da área de transferência de tecnologia, incluindo a tecnologia militar, a Rússia faz isso para o Brasil, sem nenhum problema, né? E sem ônus. Então, isso é muito importante que seja frisado. E o Brasil tem percebido isso, né? Começou a perceber isso mais, mais claramente, né? Nas últimas visitas técnicas, nos últimos, né? Acordos e reuniões feitos nesse sentido. E, então, tem valorizado isso. E a gente espera que isso seja também reconhecido durante essa visita do presidente Bolsonaro à Rússia. E, certamente, fará parte da pauta.